Buenas! Estamos aqui para demonstrar para vocês aí que gostam de um acordeon, de uma sanfona. Estamos aqui com esse instrumento aqui que é uma acordeona supremo. Então, estamos aqui com a supremo, é uma gaita 120 baixos, 6 carreiras aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carreiras, 120 baixos, uma gaita que está bacana aqui, alça os pezinhos, tranquilo, a parte atrás dela, muito boa né, muito bacana aqui, não tem nada. E ela é um mesclado aí, ela tem uma definição assim no sololoide dela, bem legal, folha também está bom, os prendedores né, prendedor de folha, ela é aquele prendedor, não em couro e sim em aço aqui né, então são os prendedorzinhos, que vem lá do tempo da fabricação, passaram falando em fabricação, uma gaita que foi fabricada em uma fábrica em Caxias do Sul, e ela é uma gaita que vem a pedido do saudoso Mário Mascarenhas, dos métodos aí, das partituras que eu trabalho. E o Mário Mascarenhas, era fabricada as gaitas Mascarenha e esse modelo é o mesmo da Mascarenha, o mesmo sistema, sistema inclusive de abrir aqui ó, ele tem esses dois aqui para você fazer esse movimento. E ele solicitou esse nome supremo para ser superior, para ser uma gaita, como se diz, melhor né, uma gaita suprema, uma gaita super, além de outros instrumentos. E aqui o folha né, um folha que está firme, uma gaita que não tem vazamento, nada. Aqui tem o respiro ó, e aqui está o rondana né, o prendedor né, para você ter a distância do braço. E temos aqui a parte de registro, alça também, jogo de alça né, tudo tranquilo né. E nós temos os registros, então os registros, você vai trocar timbres, rapidinho mostrar os timbres aqui. E aqui nós estamos, então aqui nós estamos no mastro, se eu descer aqui ó, aqui, 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 aqui volta, aqui também ó. Também está bafadinho né, e eu esqueci. E aqui, esse, então ela repete dois, ela tem sete com dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, repetindo dois. Porque aqui é o mastro, porque eu dei o som normal, e aqui o si abre, para você ter o som, Som forte ó. Temos. 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 Então está aí, acho que está demonstrado, uma guide que nós temos aí por tela de instrumentos musicais, uma guide que está aí para repasse, então se você está montado aqui um instrumento, instrumento 120 baixos, tranquilo, tem a mudança inclusive aqui na mão esquerda, nós temos a mudança de som aqui, aqui a joga, vai bem aqui, um baixo som bonito, então está, acredito que você quer uma gaita num preço acessível, barato, para você tocar, para você fazer sua brincadeira, seu show aí no seu churrasco aí, está, está, pode pegar essa gaita aí que está de procedência aí, tranquilo, acompanha o estojo, completinho, toda original, essa suprema aí que é uma gaita que vem fabricada em Caxias do Sul, volto a repetir, a pedido do saudoso Mário Mascarenha, na época do Mascarenha tinha toda aquela, em cada, em todo o capital do Brasil aí ele tinha um pessoal representando e trabalhando com o material dele, ensinando com a orientação dele e com os instrumentos que ele produzia, inclusive próprio aí, pessoal, então é uma gaita muito boa assim, até para estudo aqui, muito bacana, um som bacana, não é estridente, bem, bem boa assim para você estudar com ela, beleza, eu acho que está demonstrado aí, está visto, até uma próxima, não esqueça de acessar o canal aí do professor Augustinho Portela, o mestre Alga, aí os canais aí, tudo na rede aí, dá um linkinho lá, os vídeos estão aí no YouTube, não esqueça de entrar no YouTube lá, acessa lá, bate no sininho, fica junto lá que tem vídeo, toda semana está entrando vídeos novos aí, buenos e até!